Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da tia cavadora que senta na rola Que fuma um balão e fica rei na toa Caralho de cachorro e que gosta muito Que fode com fode com fode com força A Paola que brota na treta, me deixa de boa Tomar na buceta, segura a vareta, topiço no peito E adoro o moreno da piroca preta Ficou molhadinha, tomou linguadinha Trinta minutinhos, só na tatirequinha Que isso? Paolinha, é pau dentro Sem massagem, duas horas, nós fudendo Sem perder a amizade Paola, 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 Paola Vou afogar tua periquita na porra do bitch Vou afogar tua periquita na porra do bitch Vou afogar tua periquita na porra do bitch Toma-se, toma, toma Sequência de pica vai se posicionar e tu senta Puxa, toma Eh-eh-eh-eh-eh-eh Caralho, tu conhece a Paola? A Paola da tia cavadora que senta na rola, que fuma um balão e fica rei na toa, cara de cachorro e que gosta muito, que fode, que fode, que fode, que fode, que só A Paola que brota na treta, me deixa de boa, toma na buceta, segura a pareta, tropeço no peito e adora o moreno, cabelo a cabelo Ficou molhadinha, tomou linguadinha, 30 minutinhos, saiu na tua tirequinha, que isso? A olhinha é pau dentro, sem maçã, duas horas, nós fudemos, sem perder a amizade Paola, 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 Paola Vou afogar tua periqueta na porra do betebolha Vou afogar tua periqueta na porra do betebolha Vou afogar tua periqueta na porra do betebolha Toma sequência de pica, vai se posicionar e tu senta pro seu Acaricia minha piroca, pega ela com jeitinho Bota a boca, passa a língua, vem chutando gostosinho Espanha o pau de picolé e chupa como quiser Só não vale machucar a mão do mesmo Aí ô legalcado, não você atura, ou você surpreende aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau